Posso chamar o item de número 7. Tem sete processos 48.500, 65, 47, 2009, 51. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta de ato normativo que estabelece disposições relativas à contratação de auditoria para os programas de eficiência energética e de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Com o objetivo de estabelecer a obrigação de as empresas do setor elétrico contratarem empresa de auditoria para avaliar sobre os aspectos técnico, contábil e financeiro, o resultado dos programas de eficiência energética e de P&D abrangidos pelas resoluções normativas 219 de 2006 e 176 de 2005 foi emitida a resolução normativa 495 de 2012. Por meio de nota técnica, a SPR ressaltou que as empresas de auditoria têm sinalizado a impossibilidade de atender as disposições da resolução normativa 495 de 2012, em especial a exigência de que o profissional responsável pela realização da auditoria técnica, com os requisitos definidos na norma, deva integrar o quadro de profissionais da empresa. Nesse cenário, as empresas encontraram dificuldades para contratar o serviço de auditoria e cumprir os prazos de apresentação dos relatórios pertinentes. A SPR propôs alterar os requisitos da auditoria técnica, com consequente revisão dos prazos para encaminhamento dos relatórios dos trabalhos realizados. Adicionalmente, a SPR identificou ser oportuno promover alguns ajustes no manual de auditoria, em especial a capacitação do perfil técnico, a referência para a definição dos valores não reconhecidos, a forma de acesso ao sistema de gestão de P&D e processo, a movimentação contábil em caso de glosa em ordem de serviço já encerradas, e o escopo do processo de auditoria simplificado. Para efetivar os aperfeiçoamentos propostos, a área técnica sugeriu que fosse retificada a resolução normativa 495 de 2012, com a ressalva de que tal retificação deveria ser submetida à apreciação pública pelo prazo de 15 dias. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de audiência pública em matéria que está no âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, que no caso aqui regulamenta a lei 9991 e também promove alterações na resolução normativa 495 de 2012, precedida de audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9.427. Então a matéria encontra-se em condições de ser submetida à diretoria. A motivação para ajustar disposições da resolução normativa 495 de 2012 está bem caracterizada, a razão pela qual tais ajustes devem ser discutidos no âmbito do processo de audiência pública. Todavia, verifica-se que a abrangência dos ajustes propostos extrapola os limites da retificação de norma, de modo que a forma mais adequada de implementar novas disposições relativas à contratação de auditoria para programas de eficiência energética e PID é emitir novo ato normativo com a consequente revogação da resolução 495 de 2012. Quanto à realização de audiência pública, o prazo de 15 dias mostra-se adequado, dado que a proposta de ato normativo refere-se a ajustes de prazos e requisitos relativos a disposições já existentes. Do exposto, considerando que considera o processo em tela, voto pela instauração de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período compreendido entre 7 e 21 de março de 2013, convido-se a acolher subsídios e informações para aprimoramento da proposta de ato que estabelece disposições relativas à contratação de auditoria para programas de eficiência energética e PID, conforme o minuto anexa, é o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procuramos, então, que a diretoria decidiu instaurar a audiência pública para o intercâmbio documental entre 7 e 21 de março para acolher subsídios e informações quanto à proposta de ato que estabelece disposições para a contratação de auditoria em programas de eficiência energética e PID. Procuramos. Procuramos. Procuramos.